Olá, brasileiros e brasileiras, tudo na paz, bem, a Grupo TC vai repostar os vídeos que foram diretamente do TC Canal Official, mas o primeiro canal, sofreu mudanças, para uma logomarca e um novo nome, vocês que vão decidir para mim nos comentários, cada comentário que vocês recebem aqui este vídeo, vai ser sugerido pelo seu nome, bem, antes de começar o reposte do memes do TC, clique no like, bonito aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para se notificar novos vídeos e novidades aqui então, vamos começar, espero que gostem. Vocês vão ver o que grande é capaz de fazer, a gente começa podendo escolher qual fase a gente quer jogar, como por exemplo. uma cidade pequena, até cidade grande, pô até mesmo na roça, que a fombeu, e assustá-sa-vaca, vou começar aqui, nesta bosta, pacata cidade, um terrorismo, até um sinistro tanque, que é Capaz de uma explosão O que vai acontecer com o carro, galera? O que vai acontecer? Eu acho que as rodas saem do lugar, hein? Nossa senhora, o que é isso? Então o que eu vou fazer? Vou soltar aqui um monte de tanto de propão pela casa, velho Você clica rápido, velho Ele vai sair mais tanto, maluco Eu vou mudar isso, ele vai largar sinistramente Começa a pegar um pouco mais, né? Galera, vou soltar só os tantos Dentro da primeira noite, ele não Dentro da garagem também Dentro da carroceira do carro, vou botar um bocado Quando eu não digo um bocado, tô falando mais Isso não tem um bocado, mas Agora vamos subir o chão A galera tem muita coisa que a gente pode contar Tem uma ponta na cana de baixo, na cana de cima Rapaziada, na casa, maluco Nada de tanto, de propão Vou pegar aqui mais a ponta de chuveira Parou, galera Meu Deus, é muito grande a plantação Nossa senhora Assustou as vacas Tudo De conveniência barra bolso de gasolina Você vai ser a minha vítima Primeiramente, se eu começar aqui Só vou colocar acertado de tanto de propão Vai ter tanto de propão de baixo do carro Em cima do carro Bolso de gasolina Meca loja de conveniência Cada tanto da loja de conveniência Olha o que eu tô fazendo, rapaziada Se a gente vai ter um tanque grito Eu tenho um tanque grato também, rapaziada Então vamos só mudar Vamos aqui Eu vou travar Eu vou travar esse jogo Se balançar demais a tela E você começar a passar mal Para de assistir Pelo amor de Deus Agora começou a reação Eu falei que eu ia travar o jogo Obrigado pela sua atenção e a inscrição também Falou Eu falei que eu ia travar o jogo 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 Eu falei que eu ia travar o jogo